Neoliberalismo é alguma coisa viável? Pessoal, quando o Robert Nozick escreveu o grande livro sobre uma utopia anarquista dentro do capitalismo, ele o fez para fustigar uma outra proposta teórica, de certo modo também utópica, que é a do John Rawls. O John Rawls propõe uma sociedade liberal, com tons social-democratas no sentido da justiça social, e o Robert Nozick responde levando ao limite uma sociedade de felicidade para mostrar que, no limite, uma sociedade de felicidade, ou seja, uma sociedade justa no sentido de John Rawls, não é uma aspiração humana possível. E aí ele inventa a história da máquina, a máquina da felicidade, é chamada o experimento filosófico do Robert Nozick, que é a máquina de Nozick, que é uma máquina que nos levaria a um outro lugar, a um outro tempo, a um outro espaço, e lá nós seríamos sempre felizes. Nós não teríamos nenhum de sabor, nem de doença, nem social, nem de injustiça nenhuma. E só que a única condição para poder entrar nessa máquina e passar para esse lugar é a condição de não ter mais saudades desse tempo aqui, porque nós nunca mais poderemos voltar. Então é uma máquina irreversível, de uma mão única. E o Robert Nozick, então, pergunta quem de nós entraria nessa máquina? E ele conclui que, sinceramente, pouquíssimos de nós entraríamos nessa máquina, que todos nós gostaríamos de ser felizes, de não ter doenças, de não ter injustiça de ordem nenhuma, contanto que a gente pudesse olhar, de vez em quando, voltar ao nosso lugar de origem para sentir as injustiças e as doenças, não é? Porque só então nós poderíamos saber que estamos, de fato, numa situação de felicidade. E como isso, como a máquina não permite essa volta, então nós não entraríamos nessa máquina. Então, Robert Nozick diz para John Rawls, veja, uma sociedade completamente feliz não é uma aspiração nossa, porque nós não entraríamos nessa máquina. Ela parece ser uma aspiração nossa, mas ela não é. Então ele fustiga uma utopia do bem. Mas o que ele propõe também é uma utopia do bem, porque ele diz que o que nós podemos fazer numa sociedade para sermos felizes é diminuir as chances que existem dos poderes sobre nós, e um deles o Estado. Ele propõe, então, filosoficamente, não o Estado mínimo, mais o fim do Estado numa sociedade capitalista. Porque ele propõe uma privatização contínua de todos os nossos trabalhos de ordem pública, do cinema à escola, passando pelo hospital, tudo, até o final do Estado. Por quê? Porque ele diz que na base, na base da origem dos impostos que o Estado cobra, está a ideia de que quem se apropriou primeiro das terras, ou seja, o início da propriedade privada, não é ilegítimo, é legítimo. E quem fez com que nós nos tornássemos pessoas que olham para os donos da propriedade privada como sendo ladrões, ilegítimos, nós é que estamos ilegítimos. Porque toda e qualquer taxação de impostos em quem tem propriedade, está legitimado pela ideia de que essa propriedade é um roubo. E a propriedade não é um roubo, ela é legítima. Então, portanto, a taxação é que acaba sendo um roubo. Então, para manter o Estado e serviços públicos, tem que cobrar mais impostos. E isso é que seria o roubo para o Robert Nozick. Então, ele propõe uma sociedade totalmente privatista, como uma felicidade menor que a sociedade do John Rawls, mas uma felicidade possível. Então, agora, é claro que ele jamais quis realizar essa sociedade. Por quê? Porque ele está escrevendo um livro de filosofia. E o livro de filosofia sempre é um livro que tem uma semelhança muito grande com as grandes utopias. As grandes utopias e a filosofia caminham juntas. O filósofo sempre pensa as coisas no limite. Portanto, ele tem um sabor pela utopia. Então, ser um grande privatista, ser um defensor do Estado mínimo, do Estado ou do não-Estado, pela via do socialismo ou pela via do capitalismo, é sempre uma utopia. É sempre filosofia. E como a filosofia faz parte de uma literatura, faz parte de um tipo de literatura. E não é, portanto, uma proposta política para ser realizada, porque senão deixa de ser utopia. Então, entender, ler filosofia tem que ser lido com inteligência. Quando a pessoa não tem inteligência e quer ler filosofia, realizando essa filosofia como se ela fosse uma teoria política, aí ela dá uma de boba, dá uma de pessoa que não tem cultura suficiente, e aí ela se embanana toda, porque vai gerar essas disfunções, essas disputas políticas ridículas quando alguém chega e quer, na prática, fazer com que um país tenha todo o seu ensino privado, independente da história dele, ou então tenha todos os hospitais privados, independente da riqueza desse país e da história desse país. E assim vai indo. As pessoas não entendem que as propostas filosóficas têm um tom utópico muito grande, e que quando nós não sabemos ler filosofia, nós a tratamos como teoria política e queremos concretizá-las, e elas aí viram o nosso inferno. A utopia do Robert Nozick, de uma sociedade capitalista, porém, sem o Estado, é tão utópica quanto uma sociedade socialista que caminha para a sociedade sem Estado. Deve ser lida como filosofia. Agora, tem gente que é tão tola que pensa que Robert Nozick ou Marx são ingênuos, que eles escreveram como ingênuos. Não, eles são ingênuos enquanto filósofos. A filosofia precisa de ingenuidade porque ela tem sempre uma proposta com um pé na utopia. Não entender isso é não saber ler filosofia. E isso advém do fato de que as pessoas não vão para a escola. Se for para a escola, para a universidade, aprendem a ler filosofia. Pelo menos os mais inteligentes aprendem. O autodidatismo acaba fazendo com que as pessoas cometam esses erros, de achar que você pode dizer para um Robert Nozick que o neoliberalismo está errado, ou você pode chegar para um Marx e dizer que o neoliberalismo está errado. Isso não se faz. Isso é não saber ler filosofia. É isso.